...animar, né? Chamo você pra perto, tá certo? Agora, olha, esses dois dados, tá? Preste atenção nisso que eu vou falar agora. Mais de 100 documentos de pacientes do trauma de João Pessoa estão perdidos ou esquecidos. Quem tem os detalhes pra gente é o Gabriel Barbosa. Confira. Atenção você que passou pelo Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande e acabou perdendo algum documento. Repare bem nessa mesa aqui. A gente encontra identidade, carteira de trabalho, cartão do Sistema Único de Saúde, cartão de vacinação, certidão de nascimento e certidão de casamento também. Por isso mesmo, a unidade hospitalar tá divulgando aí pra você que perdeu esse documento, tá sentindo falta e sabe também da dor de cabeça que é a segunda via para a emissão desses documentos. Tá aqui ao meu lado a coordenadora de recepção da unidade hospitalar. Minha amiga, mais de 100 documentos, a oportunidade pra gente reforçar é a necessidade do pessoal vir aqui e reaver o seu documento, não é isso? Isso. Nós temos mais de 100 documentos, né? Que foram perdidos ou esquecidos dentro do Hospital de Trauma. De acompanhantes, de pacientes que no ato de fazer a ficha ou esperando a consulta acabam esquecendo no hospital. E pra ver se seu documento tá aqui perdido, aqui no Hospital de Emergência e Trauma, separado aqui, reservado, como é que faz? Você pode ligar pro hospital no 3310-5850, né? Pra saber se seu documento se encontra aqui. Ou vir pessoalmente, né? E vir pessoalmente você tem que trazer um documento, outro documento, né? Ou da pessoa ou de um parente de primeiro grau pra resgatar, no caso de crianças ou pacientes que foram a óbitos, né? Pra gente poder resgatar e entregar a documentação. E a gente sabado de cabeça e quer perder um documento, né? Isso. Tem burocracia, tem um valor que tem que ser pago, então acaba sendo desgastante, né? E aí pode procurar a unidade, se de repente você esqueceu e retomar o documento. Qual local procurar aqui do Hospital de Emergência e Trauma? Nós estamos aqui numa espécie de guarda-volumes, não é isso? Isso. É numa recepção, numa área de guarda-volume, mas pode procurar a recepção também e a gente se organiza pra entregar. E reforça que o Hospital de Emergência e Trauma atende mais de 200 municípios paraibanos, então deve ter gente de toda a região aqui do estado, né? Sim. Toda tem, principalmente, pessoas que esqueceram fora de Campina Grande. A maioria eu acho que é de gente do interior, do interior do estado. Ok, muito obrigado pelas informações. Vou encerrar com as imagens aqui do meu cinegrafista Fabiano Miguel. Tá aí. Todo esse material, mais de 100 documentos, documentos importantes aí pra prestação de serviços. A maioria deles identidades, mas a gente também vê carteira de trabalho e todo mundo sabe a dor de cabeça que é. Em alguns casos precisa até prestar o boletim de ocorrência, toda essa burocracia. Então, caso você sentiu falta de algum documento, sabe o que passou aqui no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, venha aqui e eu mantenho contato no número que foi divulgado aqui pela coordenadora. Justamente, o 3310-5850 pra manter contato, justamente, recuperar o teu documento. Volto com vocês aí no estúdio. Muito documento perdido, né? Então, você que de repente perdeu algum documento, entre em contato lá com o Trauma de Campina Grande, quem sabe o senhor não tá entre esses, né? Agora a gente faz aquela pausa aqui no programa.